Assassin's Creed Grego, jogo banido por sexualização infantil, pub com matchmaking travado por região e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. E Sarvelas Marujos, que Sea of Thieves finalmente chegou. E se você acha que ele chegou sem nada, se enganou pessoa. Durante essa terça-feira, dia 20 de março, ele terá um desconto especial e os servidores já estão abertos a todos os mares. Inclusive, com os servidores dedicados à América Latina. Na verdade, os players BR já puderam começar a aventura logo na virada do dia pela meia-noite, incluindo assinantes do Xbox Game Pass, pois o jogo também já está por lá no mesmo dia de lançamento. É válido lembrar que o game é Play Anywhere, ou seja, um crossplay que já é fornecido no beta. Quem aí está afim de navegar pelos mares dos Sea of Thieves? Eu sei que eu tô, hein? A Ubisoft vem pegando pesado em seu marketing de Far Cry 5 e agora é possível que ela derreta seu coração com algumas risadas. O trailer saído do forno do título coloca em ênfase o Dogo Bomber, que vai te ajudar muito durante a jornada. O amigo de quatro patas vai conseguir desarmar bombas, encontrar itens, enfrentar inimigos, enfim, te livrar de muitas enrascadas. O legal do trailer é que ele faz referências diretas às cenas de Boomer trazendo armas. Vale a pena conferir. Já falamos da novidade de geral dando do ar de sua graça em Soul Calibur 6, mas parece que somente aparecer no jogo também não é o suficiente pra ele. Soul Calibur 6 ganhou uma capa lindona com Mitsurugi e ninguém mais, ninguém menos que o próprio bruxão do lado dele. Esse bruxo tá podendo demais, galera, mas ninguém pode notar que é uma belezura de se ver essa capa, não é mesmo? Ontem mesmo falamos da gameplay vazada de God of War e a Sony não perdeu tempo pra divulgar o trailer novíssimo. No vídeo temos a Treus treinando com uma flecha e ela guiando o caminho do careca entre batalhas e na paternidade. Teve até o Kratos sendo fofo com o menino. Para os padrões do espartano, obviamente, né? Quem está querendo encarnar o careca mais amado da Sony? Eu quero. O problema é não ter um Playstation mesmo. A Assassin's Creed lançou no final do ano passado, mas já ganhou especulações sobre a sua próxima trama. Ao que parece, o game pode ver se passar na Grécia Antiga, segundo o site Comic Book. O site alega ter conseguido informações de um desenvolvedor do jogo, que também afirma que o desenvolvimento do título começou em 2017. Não é segredo que a franquia dos assassinos encapuzados tem um histórico de vazamentos, mas é sempre bom lembrar pra levarem como rumor, ok? Será mesmo o próximo Assassin's Creed com uma suposta previsão pra sair em 2019? E será que ele vai se passar na Grécia? É esperar pra ver mesmo, né? O Video Standards Council Rating Board, responsável pelo sistema de classificação etária em games, deu uma barrada em um jogo bem peculiar no Reino Unido. Trata-se do jogo Omega Labyrinth Z, e a razão seria que o jogo promove a sexualização de crianças. Eita! De acordo com o órgão, o game promove de maneira clara a sexualização de crianças pelas interações do player com personagens femininas. Apesar do título do jogo atrair menores de 18 anos, no título há também personagens que se descrevem como alunas do primeiro ano e com ursinhos de pelúcia. O Omega Labyrinth Z já foi banido em outros países como Nova Zelândia, Austrália, Alemanha e Irlanda. Porém, outros países permitiram o jogo chegar. Alguém por favor receta o Japão que é o país de origem deste tal Omega Labyrinth Z, porque olha, a coisa tá fé por lá, hein? Para botar Battlegrounds mais sob controle, os desenvolvedores aplicaram um sistema de matchmaking que filtra pelo ping, mas acabou não sendo exatamente como planejado. Pelo clima do jogo ter ficado desconfortável, a empresa agora está considerando colocar uma trava por região para organizar as partidas. Mas calma, que também estão querendo fazer exceções para não proibir os amigos de regiões diferentes nas partidas. A informação foi colocada pelo portal Never do PUBG, mas também há muitos relatos de usos no Reddit expressando a preocupação de usuários com trapaças. É, talvez seja uma das alternativas também para evitar os trapaceiros no game. O que vocês acham? Comentem a opinião de vocês aí embaixo. Aliás, você já viu se sua pergunta foi respondida no especial de 100k no Outback aqui da Central? Corre para conferir o vídeo que a gente já fez, ele já está no ar, cheio de memes, respostas e ótimas risadas. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.